Lembram lá atrás, no ano passado, quando Bolsonaro proibiu o Ministério da Saúde de divulgar diariamente os números de mortes pelo coronavírus? E desde então, nós temos o número de mortes graças ao esforço do consórcio de veículos de imprensa que fazem essa apuração estado por estado, para dar essa informação, para garantir essa transparência que deveria ser garantida pelo governo federal para a gente? Pois bem, agora a situação é ainda pior. Aliás, antes de eu entrar na piora da situação, veja como a gente está num tempo, tempos estranhos, bizarros. No meio de uma pandemia, o governo federal negligencia números para a sua população. E a gente está vivendo isso há um ano, e está tudo normal, e está tudo bem, e ninguém, eu nem lembrava mais disso, e ninguém mais se lembra disso, e ninguém mais fala disso. Peraí, estamos no meio de uma pandemia, e o mínimo, o mínimo que um governo faz é ser transparente em relação ao que está acontecendo. É prestar contas para a população, mas não. Bolsonaro, no seu espírito autoritário, né, falando que é Presidente sou eu, quem manda sou eu, por diversas vezes já disse isso. Aliás, eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase muito boa, né, que o verdadeiro rei não precisa ficar afirmando a própria majestade. Ele insiste em falar que é ele que manda, não sei o que, acho que no final das contas ele acha que o número de mortes pelo coronavírus, esse dado, é dele, e ele faz com esse dado o que ele quiser. E é exatamente isso que está acontecendo agora, né. Da noite para o dia, o governo federal coloca novas exigências no formulário, né, de cadastro de óbitos por coronavírus, e faz com que você tenha uma queda abrupta, drástica, no número de mortes. Ora, não gostou do número de mortes? É só manipular os números. Bem-vindos, bem-vindos a 1984, bem-vindos à revolução dos bichos, bem-vindos aí ao... O Big Brother é aqui fora e está todo mundo no paredão. O grande irmão está lá, garantindo que a gente continue recebendo a nossa propaganda estatal, né, que ele prometeu também que ia acabar, né, via TV Brasil, via EBC, e manipulando números de mortos para parecer que a situação está sob controle. Qualquer país sério, qualquer país sério, decente, só o fato do governo negligenciar a consolidação dos números para o público, já seria um escândalo por si só. Sujeito já sairia da presidência da república para a cadeia, de tobogã ainda. Aqui não. Aqui o sujeito não só negligencia esses números há um ano, como agora age ativamente para derrubar os números artificialmente, gente. Não é possível, não é possível, não é possível, que você não tenha uma resposta à altura das instituições. Não é possível que o Congresso Nacional, que é a Procuradoria-Geral da República, que o Tribunal de Contas, que o Supremo Tribunal Federal, não tenham, não esbocem uma reação a isso. E aí você vê os presidentes das duas casas, né, da Câmara e do Senado. Não, veja bem, não é momento de criar atritos, de criar atritos. A gente está em tempos de paz com 300 mil mortos na porta do Congresso Nacional, jogados ali na Praça dos Três Poderes, e não vamos pensar em conflito com o presidente da república. A única coisa que o Congresso Nacional pode fazer agora, para melhorar a situação da pandemia, e imediatamente, é derrubar o presidente da república. É empichar o presidente da república. Não tem mais saída. E eu não vejo essa reação, não só das instituições, né, as pessoas também estão anestesiadas, né. Às vezes eu sinto que só eu estou vendo isso, não é possível. Que não precisa, a galera está vivendo em um outro país, em um outro país que o pessoal já está, Nova Zelândia, né, já está vacinado, está indo para show, está fazendo festa, está trabalhando e está tudo tranquilo, não tem problema social nenhum, né, da devastação causada pela pandemia no desemprego e etc. Da devastação no sistema de saúde público, né, de um sujeito que antes ia para a UTI com 80%, 90% de chance de sobreviver, agora vê sua chance para zero, porque não tem leito, e mesmo quando tem o leito físico, não tem intensivista, não tem médico para atender. Brasília aqui está chamando dentista para atender a UTI, porque não tem médico, não tem o que se fazer. Você está pagando salário de... Eu escuto isso de dirigentes de hospitais do estado de São Paulo, falando, a gente está oferecendo um salário maior que o sírio para intensivista atender a UTI. E não tem gente, não tem gente. Aí o governo vai lá e manipula os dados, manipula os números para diminuir o número de mortes, e está tudo bem. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é um negócio para paralisar, sabe, tudo. Para falar, ô, ô, o que é isso? Né, ô, calma aí. O sujeito está achando que é o imperador. O sujeito está achando que é o Goldstein lá, o grande irmão. Ele manipula ali os números, faz a propaganda do Ministério da Verdade do jeito que quer, e ninguém reage, ninguém faz nada. Ah, precisamos compor, não sei o quê, o presidente da república. O que é isso? A gente elegeu uma divindade, então, que não pode ser questionado. Ah, vê, vamos precisar ajoelhar para ele daqui a pouco. O que é isso? O que é isso? E não tem ninguém reage, ninguém fala nada. Na câmara eu falo lá todo dia disso, e é, vai lá, vai lá, pirralho de novo lá, encher o saco do governo. E aí? E ninguém... Isso que eu não estou entendendo. O que é isso? Ninguém está vendo isso que está acontecendo? Só realmente acha que está bom, está tudo bem, está... Não, estamos num ambiente de normalidade. Gente, a gente está num ambiente de guerra, de guerra, guerra. Se fosse a Segunda Guerra Mundial, o Chamberlain caiu por muito menos. Não está lá, mano. Está tendo a Segunda Guerra Mundial, e a gente é a Polônia. E a gente é a Polônia. Está... Devastação comunista de um lado, devastação nazista do outro. É bomba caindo na cabeça. Mais gente morrendo do que na Segunda Guerra do Brasil. E... Não, vamos deixar essas questões para depois. Agora é o momento de enfrentar a pandemia. Era o momento de enfrentar a pandemia, ó. Um ano atrás. Para agora a gente está num ambiente de normalidade. Se a gente for esperar um ambiente de normalidade para tratar dos crimes do presidente da República, a gente não vai tratar nunca. Nunca. Porque a pandemia vai se arrastar. E eu falo isso com um desespero no coração. Vai se arrastar ainda até o início do ano que vem. Nós já perdemos o tempo útil de fazer os contratos para as vacinas chegarem. Isso da boca do presidente da República. Falando que as doses vão chegar até setembro. Setembro, a gente faz ali outubro, novembro, dezembro de vacinação. Ainda não vamos ter 80%, 90% da população vacinada. E vamos esperar um ambiente de normalidade para responsabilizar um sujeito que continuamente comete crimes comuns e de responsabilidade. Já não é um negócio, uma divergência política. Ah, eu discordo desse rumo que tem esse fundamento. Tem esse outro rumo que tem outro fundamento. Mais Estado, menos Estado. Mais preocupação com o social, menos preocupação com o social. Mais preocupação com a gestão fiscal, menos preocupação com a gestão fiscal. Privatiza, não privatiza. Faz para ser público privado, não faz. Não é mais uma divergência ideológica. É um sujeito que está sentado numa pilha de cadáveres, promovendo um genocídio, um morticínio e ninguém faz nada. E você não tem a reação à altura. É isso, é isso. E você não tem a reação à altura.